Na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja Católica celebra devotamente a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E nesta manhã, centenas de fiéis se reuniram na paróquia da Sagrada Família para celebrar Corpus Christi e em seguida saíram em procissão até a Catedral. As ruas que ligam as duas igrejas amanheceram enfeitadas. Os tapetes, confeccionados de serragem, folhas, borra de café, areia, flores, farinhas e tecidos, decoraram o caminho por onde será translado o sacramento. A arte é feita por voluntários que passam a madrugada trabalhando. Após a missa, os fiéis saíram em cortejo. Este é o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas da cidade. Os católicos agradecem e louvam a Deus pelo dom da Eucaristia, na qual o próprio Cristo se faz presente como alimento da alma. Amém. 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 É uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo a gente poder estar acompanhando esse momento tão lindo do Santíssimo Sacramento, viu? É uma graça muito grande, viu? A chegada do Santíssimo é um momento de muita emoção. O Jesus Cristo está acima de tudo, sem Ele não somos ninguém. Então hoje é um dia especialíssimo na nossa vida, dia que a gente pode expor Jesus nas ruas, né? Para que todos vejam que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso alimento, Ele é que nos dá a vida. Então Jesus é maravilhoso, o corpo de Cristo é muito bom esse dia de participação. Então dia santo a gente acorda cedo para adorar Jesus, para louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, né? Essa vida que nos conduz passo a passo até as periferias da vida, até as pessoas que tanto necessitam de Jesus, né? Louvado seja esse Jesus Cristo que nos conduz, nos alimenta e nos fortalece. A participação da população é um verdadeiro testemunho de que Cristo continua no meio de nós, como afirma o Bispo de Ocesano, Dom José Moreira, que presidiu a solenidade juntamente com o Padre Laurindo Aguiar. Então para mim é uma honra estar aqui presente e o povo junto também acreditando nesse Deus que fez a Eucaristia, fez alimento para nós. Para mim é uma alegria de ver esse povo que acredita naquilo que eu acredito também, é Jesus na Eucaristia e na Palavra. Amém.